Olha só pessoal, que oportunidade. Pessoal, fazer um tour aqui de 15 minutos. Primeiramente eu peço pra vocês se inscrever. Michel Santa Cruz, todo mercado de moda, assim que vocês encontram lá. Fornecedores do Calçadão, esse canal que eu acompanho. Deixe o comentário, dá o like, faz impressionar, chega aquela mercado de que deseja. Compre, disse por através do canal, pra gente ganhar o carinho dos fornecedores. E pra gente poder chegar assim, receber a gente com mais carinho, pra gente fazer aquele vídeo. E fazer a mercadoria chegar até, na preferência de cada um de vocês que nos acompanha. Pessoal, os canais que eu quero que vocês acompanhem a turma lá. Marcos, do Toritama Região, não votado pra alto, não gosto de pegar regionais, tá? Toritama, Reiras e Região. José Burgos, Santa Cruz, Feria Digital. Seu fornecedor aqui, Ferras de Pernambuco. Sala de Costura, Blogueirinho do Atacado. E outros mais, pessoal, que estão fazendo vídeo aqui. E sempre um deles vai trazer a mercadoria que vocês estão procurando, tá bom? Eu sozinho não posso atender todos, mas se vocês estiverem nesse carinho de canais, que é voltado nesse mundo significado, mande que vende também. Então, tá aí a oportunidade. Que vocês vão ter a peça que desejam naquele dia, naquela semana. Então, vamos lá, olha só. Passar pra vocês essa mercadoria aqui, ó. Bem bonita mesmo. Olha só que linda aqui, ó. Suprimento show. Um minuto conversando, pessoal. Olha só que bonito aqui, ó. Olha. Como é bonita aqui, pessoal. Suprimento show. Olha só que lindo. É de encher os olhos, hein, pessoal. Quando eu vejo essa mercadoria aqui, eu só fico desejando ter um bocado de menino. Pra vestir, fazer aquela seleção de cinco meninos bem vestido. Com esse jazinho aqui, ó. Olha só que lindo. O meu pai, o valor desse conjunto. Sete. Pessoal, sete reais aqui, ó. Olha só que maravilha aqui, ó. Um mais lindo que o outro. O pai só tem um cartãozinho? O cartãozinho acabou. Tem um telefone decorado. Telefone, hein. Passar o contato pra vocês. Olha só que bonito aqui. Tino de futebol. Muito lindo mesmo, pessoal. Olha só. Suprimento show, rapaz. Encontrou, rapaz? A mãe vai trazer aqui. Pessoal, o telefone, pessoal. Olha só. A nossa mãe aqui perdeu. Perdeu, não. Acabou os cartões que vem muitas pessoas comprar. E termina acabando. 8.1 Pernambuco. 8.1 é o nosso claro. 9 na frente, pessoal. 8.1. 8.1. 8.1. 8.1. 8.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 10 peças a gente vai enviar para os placentos do meu Brasil. 10.1. Então vamos andar. bonito, muito mesmo tudo bom ô meu pai, o valor desse short meu pai quem é o dono daqui meu pai? é o senhor ô minha querida, vem cá o valor desse short 35 reais é de escola ou só jeans? com lycra esses brilho aqui, tá de quanto? 35, até o 54 até o 54, a numeração cadê o seu cartão? ah, isso aqui, pronto pessoal, tá aqui vocês viram viram o contato, né? chamira, jeans o telefone tá bem aí embaixo tem um Pernambuco, nove na frente 73, 41 72, 83, então vai entrar em contato com o Angelo, tá bom pessoal? então é isso, não perde tempo pessoal vamos lá, vamos mostrar mais mercadoria pra você, o tempo tá correndo até agora só entrou dois fornecedores e já rebatou em 5 minutos eita pessoal aí vocês iam amar aqui, ó essas camisas essas camisas aqui adivinha o valor? viram o valor? 5 reais 5 reais essa camisinha aqui se tivesse o telefone eu ia passar pra vocês agora mas não tô vendo o telefone aqui ficou difícil mesmo então vamos dar seguimento temos essas brusinhas aqui pessoal? olha só que maravilha aqui olha, é bem bonito mesmo que show como é o valor dessas blusas esses próprios atacado pessoal cai pra 9 reais olha só que oportunidade PMG PMG show de bola mesmo PP pessoal PP PMG todas as cores ô mãe, me dê o cartão o telefone pessoal liga pra gente aqui diversas cores tamanhos muito bom mesmo aqui pessoal guarda o telefone do contato pessoal vocês ligam compram e se vocês não for pronto pessoal o telefone tá bem aqui 81 Pernambuco 9 na frente 91026473 se quiser vir aqui pessoal Calça do Amigo Arraia Seto Azul Rua H o banco aqui é o 30 tá bom? obrigado mãe aqui não vai ligar pra senhora show de bola aqui muito legal mesmo aqui pessoal deixa eu ver aqui olha só o vestidinho aqui preciam ótimo demais aqui várias cores como vocês estão vendo ô meu pai qual o valor desse vestidinho aqui? 22 22 reais pessoal várias cores esse short infantil 10 reais pessoal 10 reais uma maravilha aqui várias cores mesmo show a par show de bola pessoal tem muito aqui só esperando você ligar pra gente liga pra gente que a mercadoria é muito boa o senhor tem telefone pra aí? agora senhor telefone pessoal liga pra gente aqui liga pra gente que a gente vai ver essa mercadoria chegar nos 4 metros do meu Brasil deixa eu passar o contato pra vocês que vocês vão ver aqui de um jeito no shortinho pessoal de 10 reais vocês vão encontrar aqui nesse contato short e saia blusas vestidas jacaré azul pessoal moda feminina o telefone é Romaldo Romaldo eu acho que é isso o telefone é 81 Pernambuco 9 na frente 96 89 43 23 então liga e pede pessoal obrigado pai vamos ligar pro senhor suprimento um show a parte temos calças aqui pessoal no valorzinho ótimo aqui olha só calça bem legal aqui bem bonito mesmo short aqui que vai até o 46 o tamanho esse daqui vai até o 52 é o tamanho do plus size um tamanho muito bom aqui suprimento um show a parte temos mercadoria com força aqui estamos só esperando você chegar e ligar pra gente aqui pessoal no valorzinho ótimo demais ô mãe oi é o ladrão qual é o valor dessa calça a plus size é 40 40 reais a plus size show de bola e o valor desse short 20 reais pessoal pra esse short aqui olha só show de bola mesmo essa tá de quanto mãe 28 a numeração dessas calças vai até quanto até o 46 pronto show de bola 28 pessoal vamos pra cá esses shorts 36 ao 46 36 ao 46 o valorzinho dele 20 20 reais pronto show de bola a senhora tem o telefone me deu o telefone aqui pra passar pro pessoal pessoal muito bom hein muito bom mesmo mas a partir de quantas peças pedindo pra entrega pra excursões uma quantidade pra enviar pra excursões a partir de quantas peças essa peças não tá aí nenhuma esse tudo hein mãe pessoal aqui é a partir de 50 peças tá bom então tá aí o telefone tá bem aqui olha só 81 Pernambuco na frente 73 46 84 06 então tá aí a informação obrigado mãe a turma vai ligar pra senhora show de bola aqui olha pessoal aqui eu apareci aqui olha no valorzinho de atacado 6 reais ó maravilha olha essa filhinha aqui muito bonito mesmo show a parte show de bola aqui olha meu pai que tecido é esse meu pai? são são todas de agudão fio 30 todas de agudão fio 30 e esse atacado entra a partir de quantas peças de 6 reais? vai entrega na excursão a partir de 20 peças a gente vai entrega na excursão 20 peças já tá entregando olha só pessoal que é o confinadouro aqui bem bonito mesmo esse shortinho pai que é muito bonito aqui esses são de 20 de 20 reais olha só o tamanho dele vai estar até que idade? de 2 anos até 10 anos de 2 até 10 anos pronto e esse moletom 7 reais 7 reais de moletom PMG veste até 8 anos show de bola pessoal várias cores bem bonito mesmo o senhor tem um cartão onde é aqui pra mostrar o telefone pro pessoal? esse cartão já acabou o valor dessas bruxas de manga? essa manga longa tá de 7 de 7 mas as demais tudo é 6 6 diga aí o telefone decorado 8 1 8 1 é o DDD isso 9 3 9 3 4 1 4 1 4 3 4 3 40 40 pronto show de bola pessoal liga e pede pessoal olha só vamos pra aqui vamos descer pra cá vamos pegar outra mercadoria lá no final vou entrar pelo beco aqui vai me acompanhando aqui pra gente ver a resenha toda aqui da nossa mercadoria olha só vou entrar aqui na rua a já que é onde eu tava olha essa mercadoria não sei se eu já passei aqui mas nós vamos passar de cara pra nós não perder tempo olha só o que tá aqui simplesmente é um espetáculo coisa boa mesmo aqui olha só show a par mas qual é o valor do conjunto mãe valor de 16 reais pessoal o conjuntinho aqui uma maravilha a senhora tem o telefone pessoal olha só 16 reais o conjunto em diversos diversos modelos diferentes em cores simplesmente um espetáculo a parte o tamanho é a única mãe PMG e GG PMG e GG pronto show de bola pessoal olha só o telefone tá bem aqui 81 Pernambuco 9 na frente 92 24 49 37 pessoal quem quiser marcar a presença aqui temos dois endereços calçadão Miguel Raio setor azul rua H ala 1 o banco aqui é o 20 calçadão setor verde rua I ala 1 banco lá o 102 107 ao 108 então ligue e pede FM Moda Fitness pessoal esse é o contato tá bom então vamos junto olha só simplesmente um show a parte aqui cadê as mercadorias mais olha só gostei demais dessas saias aqui pessoal 10 reais 10 reais 10 reais uma maravilha aqui olha só um show a parte olha só esse short aqui bem bonito short show de bola camiseta junina aqui colorida pessoal fica com esses contatos vocês não perdem tempo vai amizade com essa turma pessoal a mercadoria que vocês desejar eles desenrolam pra vocês aqui saias aqui no valor de 10 reais em diversas estampas como vocês estão observando aqui continua 10 aqui mãe continua 10 essa saia 10 reais pessoal show de bola esse shortinho mãe tá de quanto esse aqui tá de 9 de 9 a numeração dele vai até quanto até o P o P é o G o MP pronto isso aí é só um só um tamanho né pronto tem um telefone não deu telefone aí pessoal show de bola aqui ó muito bom mesmo essas camisas estão de quanto essas já estão de 18 18 reais pessoal aqui pessoal vocês vão entrar em contato vocês vão Luana Modas o telefone tá aí 8 1 Pernambuco na frente 91 70 93 65 quem quiser marcar presença aqui no setor fixo tá bem aqui calça do Miguel Raio setor azul ala 2 o banco aqui é o 14 pessoal obrigado viu mãe então vai ligar pra senhora o primeiro show aparte aqui olha só eu passo calças pra vocês olha essas calças essas calças aqui é um espetáculo pessoal atacada aqui 32 reais já vira aí 32 olha só que maravilha aqui suprimento seu aparte aqui pessoal tá ficando um pouco simples porque aqui tá bem próximo do sol então tem reflexo de luzes então se eu girar pra cá já mudou tá vendo no valorzinho aqui pessoal 32 reais um tamanho ótimo demais aqui olha só vários tamanhos ô mãe quem é o dono aqui mãe é a senhora também ô mãe quem é o telefone quem dá aqui essa mercadoria quem é me dê seu cartão pra passar pessoal tchau tchau olha só pessoal que maravilha cara nega ô mãe escute é cara mesmo um mês escuta a partir de quantas peças pediu pra entrega pras questões 10 peças é 100% jeans ou jeans com lycra jeans com lycra pessoal olha só jeans com lycra perguntei o tamanho até o 46 pronto pessoal show de bola aqui muito bom mesmo então pessoal o contato é esse tá aí vocês printam o tempo tá terminando eu não posso mais me estender se passar uns 15 minutos o youtube não resiste não tem isso pra ver e pelo menos eu ainda não aprendi deixar o vídeo mais longo tá bom pessoal então é isso me desculpe então vamos lá pessoal até mais um abraço bom dia boa noite então me acompanha aí deixa aquele comentário tá bom então valeu tamo junto